Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal Vinícius Siqueira e hoje eu quero ensinar mais uma versão da música Eu Vou Construir na versão da dupla Eles Dois foi aí num acampamento do Dunamis e vou tocar aqui no tom deles, tá bom? Então vamos lá então, Eu Vou Construir na versão da dupla Eles Dois Ok? Vamos lá então, bem tranquilo, bem fácil Vou começar aqui e vou te mostrar aqui, depois eu te mostro os acordes Então vamos lá, ó A mesma coisa, você pode ligar um ped agora, ó Ó, eu sou teu, eu sou teu Refrão Só tu és incomparável, és invidido amável Abre os meus olhos, Senhor Mostra quem tu és virente O meu coração O meu amor que faz Morrar o mundo É bem a parte, né? Eu Vou Construir Eu Vou Construir Minha vida em ti Tu és meu fundamento É louco Vim Somente em ti Não você É a palavra Ok? Então os acordes Eu vou construir na versão de eles dois É assim, ó Mi Maior Mi Sostenido Si Mi dobrado Depois você vai assim, ó Lá Mi Lá Dostenido Lá dobrado aqui Depois o Mi Mi Na mão direita Mi Sostenido Si Embaixo em Sol sustenido Tá bom? Refrão Lá Lá Fá sustenido menor Se eu colocar esse dedo aqui em cima Aqui, ó Tá vendo? Tava aqui embaixo Lá Só colocar aqui, ó Fá sustenido Lá Dó sustenido Fá sustenido Mi maior Mi Tá vendo? E Dó sustenido menor Olha lá Tava aqui no Mi, ó Joga esse dedo lá em cima Que dá Dó sustenido menor Vai dar Mi Sostenido Dó sustenido E Dó sustenido Então Esses são os acordes da música Então a batista pode fazer Um Dois Três Quatro Troca Um Dois Três Quatro Troca Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Lembrando que eu vou deixar a cifra aqui na descrição Pra que você acompanhe E é isso daí Então Se eu te ajudei Deixa aí o seu like E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau